Outra parceria do Telespectador, DDD 3399-711-1443. A sua mensagem chega aqui. Ah, deixa eu agradecer a turma que tá com a gente na fanpage aí. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Oi. Manda um abraço pra minha esposa, Edna. Somos fãs do Balan Geral. Gabriel e Ed, no bairro Veracruz. Alô, Gabriel! Tamo junto, garoto! Encontrei com a... a Eduarda. Eduarda. Trabalha ali na Marachá Florano. Lá do Veracruz também. Fez uma fotinha comigo. Falou que a mãe dela é fã. Mandei um vídeo pra mãe dela. Obrigado aí, Veracruz. Audiência... Quem mora lá também é Joel. Joel Elinéi Rebequinha. Beijo pra ela aí, Ronaldão. Boa tarde, Nico e todos do BG. Essa é a minha irmã, Emily. Somos de BH. Mas eu moro aí em Patim, no bairro Betânia. Ela veio passar as férias com minha família. Tá chegando o dia dela aí. Ah, férias. Fica ali. Não tem hora de acordar. Não tem hora de deitar. Como que a gente come nas férias, né, rapaz? Come-se bastante, né? Três pães, quatro pães. Tortas. Essa aqui deve ter com pipoca, amendoim, biscoito por vidro, vaca tolada. Agora vai voltar. Mandar um abraço pra ela. É a Emily. Emily? Tá indo pra BH, Emily? É. É. Agora é a hora, né, Emily? Ó. Beijão pro Zé Eduardo. Tamo junto, garoto. Ah, ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo Rogério, conhecido como Careca. Ah, por quê? Rogério é conhecido como Careca. Ele é Careca? É mesmo, Nico. Parece que não sei. Olha lá, ó. Estamos ligadinho no seu programa. Sou Angélica do bairro Carapina. Você, seu nota mil. Alô, Rogério, Careca. Tamo junto, garoto. É. Um dia eu vou ter esse apelido ainda. Se Deus quiser. É, chega. Chega pra todo mundo a conta. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tô joia, tô joia. Sou a Gabriela de Itaflaton, do bairro Freire Dimas. Sou muito fã do seu trabalho. Eu estive lá no Freire Dimas, ano passado. Gostaria que eu mandasse um abraço para os meus pais, Evandro e Erika. Vocês são nota mil. Um beijo para o Evandro, para a Erika, dona Erika. Beijo da Gabriela e a turma do Freire Dimas. O que é isso, bebendo? Pulou já pro fundo, pro fim. Boa tarde, Nico. Hoje é sexta-feira. É, mas eu tô com... Conforme combinado com a edição, eu tô com algumas cirurgias nesse braço e aí pode ser que não dê pra dançar, né? Me dá, por exemplo, como é que faz? Desenrola, bate, com a mão só. Teria jeito, né?